Salve galera do canal, Diego Sense, lembrando, lembra-se de me seguir no Instagram e na descrição aqui, na Twitch, lá, hoje eu vou estar me fingindo ser aquele meme, eu tenho probleminha, vamos lá então, como vocês podem ver, eu sou igualzinho um cara aqui, eu vou mostrar pra vocês, aqui ó, aqui eu fiz até um vídeo sobre ele, ó, aqui ó. Você conhece a perda do pônei? Não, pônei eu. Eu tenho probleminha. Eu sou igualzinho, gente, pra eu falar, vamos lá então, fino, sem ele, um, dois, três, eu tenho probleminha. Eu tenho probleminha. Conhece a perda do pônei? Ó. Ó, mano, você conhece a perda do pônei, mano? Conhece? Nem eu, tenho probleminha. Ela está tomando cú. Você conhece a perda? Você é gamer? Olha, você é um gamer. Você que é, eu tive pra você. Você é? Você não é não? Deixa eu ver. Ela. Ela não responde, pô. Mano, você conhece a perda do pônei, mano? Ô, você conhece a perda do pônei, mano? Oi? Conhece a perda do pônei? Conheço. Pônei eu. Ah, tem probleminha. Olha, ele mesmo, mano. Olha, ele mesmo, mano. Como é que eu vou tirar um prédio e mandar pra um amigo? Olha aí. Pronto, tirei, tirei, tirei. Tão junto. É coisa perda do pônei, mano. Tem coisa perda do pônei, mano. Conheço a perda do pônei. O quê? É pônei, pônei, porra. É pena do pônei. Olha só. ana. Olha só. Olha só. Olha só. Olha só. Olha só. Olha só. Ah, que errado. Ah, que errado! O cara acreditou que era ele. Onde era, ficou assim. Oiia! Ô mano! Você quer essa piada do pônei? Porra! Essa é minha, por isso que era homem! Fica doido. Ô mano! oi mano oi e aí mano tranquilo mano com essa peça do pônei mano oi mano você com essa peça do pônei velho eu conheço? eu conheço? ai pônei nem eu, ai que peça do pônei que bonzinho velho que bonzinho velho não pareço? caralho moleque merece um rosto que bonzinho ai você com essa peça do pônei velho que que isso? o cara ta com outro, mas é homem né velho meu pônei oi gente, conheço a peça do pônei opá, conheço a peça do pônei oi conheço a peça do pônei Foneiou 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 Gente, tem dois caras de aquela Eu pensando que eu sou igualzinho Mas vai, eu sou eu mesmo Um cara acreditou, o cara tirou até print Tá ligado? Tá sendo bom esse vídeo Nossa, brincada alemã, o que é isso? Quase pedra do... O cara é igualzinho Um muçulmano Ó Prazer me ser salvador E eu sou sabe quem? Quase pedra do... É É Oh, escolha a pedra do pôni mano Deixa eu ver Oh Oh, escolha a pedra do pôni mano Não conhece assim Tu conhece ou não conhece? Porra Oh, mostra a cara sua aí desgraçado É Oh, foi eu Oh, escolha a pedra do pôni Que isso mano, tu é? Que isso mano, tu é? Ae, cara é viado hein Opa Opa Ih, tem cara de gravador tiktok velho Na moral, vou te ignorar Eita doido, cois de viado Vou te ignorar Olha Coisa pedra do pôni mano Quero? Ah, de coberta, não vai ser dinheiro pra esse não Coisa pedra do pôni Coisa pedra do pôni Coisa pedra do pôni Coisa pedra do pôni Ah, ta escurinho, perto do pôni E coé mano? Coisa o que? Sué meme Muemi Meme Olha, quase perto do pôni Caralho Quero de Зем chances Ai, filho, dá uma... Com as piadas do pônei, ô... Ai, cara, tem um desloque, mano. Não, 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 não. Passa aí, mano. Tô preguiça de levantar. Oi? Passa, ninguém quer te ver, não. Passa, passa. Ô, com as piadas do pônei. Ô. Pônei, ô... Ô, 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 ô. Pônei, ô, 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 ô. Oi, Biladem. Com as piadas do pônei, mano. Pônei, pônei. Pônei nenhum. Maconheiro. 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 Ô. Com as piadas do pônei. Não conhece, não? Já viu esse meme? Pônei nenhum. Pônei nenhum. Que isso, cabeleireiro. Cara de pau, cabeleireireiro. Mano, com essa piada do pônei, de pônei nenhum. Ei, mas com essa piada do pônei, mano. Pônei nenhum. E aí, quando você pede o pônei? E aí, quando você pede o pônei? Eu vi ideia. Qual é, tio? Óbvio. Gente, basicamente esse foi o vídeo, então. Deu pra cair algumas pessoas. Espero que tenham gostado. Deixa aqui nos comentários, sugestões de vídeo. Tamo junto. Ficou top. E até a próxima. Tchau, tchau.